Malta do Aço, como é que é? Vamos andar aqui num carrinho que eu andava curioso, aliás, a gente andava para filmar há muitos tempos, ora chovia, ora não chovia, ora não podia, pô, andávamos aqui já em conversações, porquê? Porque eu já tinha experimentado um 30, um i30n, aí tinha curiosidade do 20, este é o vintinho. Aqui o amigo Bernardo, tem um, comprou novo, zero quilómetros, na marca, sem falhar nada, e destabilizou a sua vai-torre para a gente experimentar aqui o vintinho, é filha do 30. É o irmão-mã-novo. É o irmão-mã-novo? Não achas assim tão abaixo? Estou já a espicaçada. Nunca andei no i30. Estou já a espicaçada. Estou já a espicaçada. Estava pelas tuas finanças, mas era carro para que valores? Quando saiu, ou quando compraste lá? Quando saiu, se não me engano, estava a 32, hoje em dia já está a 38, 600 e qualquer coisa. 38? Já, já se viu, é. Já entra ali nos valores dos Type-Rs. Já, já. A preferir, não puxando a braça às ondas, que é só um gãs de ondas, mas continuava a preferir um Type-R. Mas também são dois processos diferentes. Era o que eu ia dizer de seguida, assim, são carros diferentes, motores diferentes, isto é 1.600, não tem nada a dar. Faz pouco, não é? Faz. Lá para as 4.000 faz baixo. Yeah. Fica por aí que o amigo Bernardo já vai dizer, pá, porquê que optou por este carro? Porquê não um 30? Porquê não um Honda? Porquê não um Fiesta? E a gente vai... Dá uma voltinha disto, não é? Vai, sigam já. Deixem já aí o vosso like. E vamos andar do... 50N. N. Eu sou o vosso consultor automóvel, ok? Não estou a esticar muito. Que fria! É que se sumiu, não é? E aí, o carro que me já vai. Fuuu! Fica a nice... É fácil ou não? É fácil, é fácil. É fácil, é fácil.